E aí Pessoal aqui a gente já pegou outro afluente como a gente falou no vídeo anterior aí que a gente encerrou o vídeo Quem viu até o final vai entender Quem não viu não vai entender Por isso que é bom acompanhar todo o vídeo pessoal, tá certo? Eu sei que tem muitas pessoas que não tem interesse A gente entende Mas é interessante que entenda Que acompanhe para poder entender os próximos vídeos Às vezes a gente faz vídeos em sequências Entendeu? Então é o que aconteceu O vídeo anterior aí a gente já está em outra afluente Nessa vegetação maravilhosa Só que agora quem vai ficar com a câmera sou eu O Antônio vai dar andamento aqui E a gente vai mostrar essas maravilhas Pensa numa área bonita pessoal Que coisa linda, viu? Olha como é que está Uma área bem preservada Só para vocês terem uma ideia As frutas que é produzido aqui A própria natureza consome Ou seja, os animais Os animais, né? Quase ninguém vem aqui Porque é uma área muito distante E as pessoas têm fruta Que é a manga e a jaca É o tipo daqui Para os bichos não contam Olha como é que está aqui, pessoal Olha aí, ó Muito bonito mesmo, ó E Antônio vai ali, né? Já vai aqui na frente Peguei a câmera aqui Para descansar um pouco, Antônio, pessoal Que não é brincadeira não, viu? Porque além de gravar, pessoal Com todas essas dificuldades Os obstáculos assim, ó Passando por cima de pedra, de pau Tudo Também cansa, né? Cansa aí Porque a gente está sempre em constante É, movimento, né? Andando Galera, vocês nem vão acreditar no que eu Eu Diga aí Vocês querem saber, né? Eu encontrei já Não vi, não Mas eu digo que eu encontrei Não sei se está armadilho Mas eu estou vendo daqui lá E lá Eita, ali eu já estou vendo Alguma coisa daqui, ó Mas ali tem lá do burro, moço Hã? Aqui lá, ali Aqui lá, ali Olha, olha Vou até puxar ali no zoom Vamos ver se o pessoal vê alguma coisa Tudo bom Ó, pessoal, olha Lá no fundinho, ó O garoto Já pensou se achou uma jaquinha madura aí? É Olha que coisa maravilhosa, gente Que paraíso Que paraíso Que paraíso Que paraíso Isso aqui me deixa feliz demais Aventureiro Pouco juízo Pouco juízo Mas É com muito amor do coração Que eu faço isso aqui, viu, pessoal Nós somos desbravadores aqui da nossa terra Você está achando que eu tenho um pouco de luz, hein? Eu tenho muito É porque está guardado em casa Não estou usando, não Está estocado, é? É, guardando para uma casa Ah, entendi Olha que coisa linda Esses raios Os raios do sol Entre a vegetação Os galhos das aves Olha como fica aqui a imagem de Antônio, olha Caramba, rapaz Olha outra jaca ali, meu irmão Olha lá Que mais, né? Olha grande Vamos lá Esse cenário está um cenário prefeito para encontrar um ambrótops O que é isso? Presente Maravilha Eu vou mostrar aqui para vocês Eu quero ver se vocês sabem o que é Um tanto Por que eu estou falando, pessoal? Que a gente poderia estar encontrando aqui uma espécie de jararaca Eu vou explicar para vocês Aqui é um cenário perfeito para elas Tem muita Essa serrapilheira no chão Isso é muito bom para elas Na troca de pele Também Nos troncos dessas palmeiras Tem Muito esconderijo para roedores Então Perfeito para elas virem Inclusive Para esse cenário aqui E Esperar aqui a sua presa Entendeu, pessoal? Para capturar roedores Por isso que eu sempre fico de olho aqui Inclusive Alerta Antônio também Para a gente Ficar de olho A gente Tem que ir encontrar ela Primeiro do que ela encontrar nós Como é um animal que não tem guiso, né? É Aí dificulta É Olha, pessoal Olha para aqui Vocês sabem o que é isso aqui? Vocês sabem o que é isso aqui, pessoal? Diz aí para mim O que é isso aqui? Quero ver se vocês sabem Aqui tem dois cachos, rapaz É, né? Ui, é dois Pessoal, isso aqui para quem não sabe E para quem sabe também Isso é coco dendê Certo? Ele está verde Aqui Quando Quando ele estiver maduro Ele vai ficar um pouco Alaranjado Entendeu, pessoal? Por enquanto ele está verde Ele vai mudar de cor Quando ele começar a amadurecer Ele começa a mudar de cor Eu fiz uma descoberta Descobri que ele tem filhotes É Olha ali a afiação, né? Que da hora Paz Vou mostrar ali a jaca vocês agora Vocês vão ver Vamos lá Cara, olha a biodiversidade de coisa que tem Em cima da pedra Em cima da pedra Cara, esse coqueiro É, 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 esse, esse Esse Gravatá Não sei Em cima do lajeiro É, é, assim Eu vou colocar Um, eu vou passar Um, eu vou passar Um, eu vou passar Prazer Mais uma pele lindo pessoal, a gente está aqui no meio desse fragmento de mata interessante é o detalhe dessas pedras e as jacas nasceram no meio das pedras registrando aqui para vocês, muito bonito mais jaca aqui essa jaca que madurece serve de alimento para os animais no meio da floresta quem come uma jaca por aqui, às vezes é eu e mais algumas pessoas que trabalham na região não é todo mundo que tem coragem de vir para cá não para ajudar do mapa agora eu já conheço a hora, se é teimoso, eu venho e aí e aí e aí e aí e aí então pessoal, estamos aqui registrando para vocês aí mais um as belezas naturais aqui da nossa terra mais um afluente nós estamos aqui em um fragmento de mata com essa vegetação maravilhosa o Antônio está ali por dentro está verificando se encontra alguma jaca está por ali está tão bem camuflado que eu vejo ele mas vocês não vão conseguir ver através da letra da câmera mas olha que coisa maravilhosa pessoal que lugar fantástico incrível para de zico o Antônio achou alguma coisa por ali pessoal e ele já deu sinal e eu vou lá verificar vamos lá olhar olha que privilégio poder pessoal ter o contato com com essas áreas e aí olha olha a camuflagem dele lá vou puxar no zoom ver se vocês veem olha estou vendo vamos lá galera olha para aqui pessoal o que foi que o Antônio achou ali e aí achei um achado achamos um bocado de seguidor não foi? foi e são bons de seguir são né mexe ele para tudo junto achei mais coisa pessoal olha aqui o que foi 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 Olha, olha pra isso. Cara, misericórdia. Olha o ataque dessas formigas, cara. Tacou o pé de Antônio ali. Olha pra isso, velho. É muito brava. Bota de novo aí. Olha pra isso. Olha. Olha, pessoal, como elas vão. Olha a situação ali. Corre, Antônio. Ah, porra, velho. Você tá brincando. Vou mostrar ali pra vocês a briga, pessoal. Olha a confusão. Viva isso. Vem lá, eu mordendo, cara. Você tá doido. Olha aqui, ó. Olha aí. A gente chama elas de taiocas. São muito... Olha com maçanhoca. Olha, pessoal. Essas bichas aqui são cortadeiras, viu? Cara, vim lá. São violentas. Sai, ele quer machucar vocês. Sai. Você tá doido. Ai, caramba. São venenosos, velho. Uma briga, pessoal. Porra, cara. Onde eu aqui tá doendo. É? Oi, gente. Cara, é sério. Eu botei um e dói. Elas são violentas, viu, pessoal? Elas são muito mais bravas do que esses marimbundos que a gente mostrou aí, tá certo? Tá doido. Tá doendo. Tá doendo? Tá. São violentas. As bichas são violentas. Agora você vê um pacote desse por aqui. Atacar um bicho meu do mato. Olha esse resíduo que tem. E elas são... Metem a mandíbula com força mesmo. Eu acredito. Nesse tranche aqui tem muitas. É. Tem um exército inteiro. Antônio, encerra o vídeo aí pra nós. Mais uma matéria aqui pra o pessoal. Espero que a galera... Espero que a galera tenha chegado até o final, né? Desse vídeo, né? Pra ver. E é isso aí. Cara, pessoal... A gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Mas a formiga mordeu o meu pé. Mordeu mesmo. Ufa, tá coçando. Cara, é que nem picada de abelha. E foi uma só. Você imagina umas dez. Um às dez, é. Ó, vamos encerrar esse vídeo por aqui, pessoal. Pedindo a vocês, encarecidamente, se inscreva aí. Deixa o joinha. Compartilha com o seu pessoal. E não esquece do sininho para os próximos conteúdos. Porque as aventuras de dois mil e vinte e quatro estão só começando. Vamos embora. Corre!